Todo ano novo eu abro a minha gaveta empoeirada cheia de memórias e procuro as minhas aras mais encharcadas no meio de todas aquelas lágrimas secas só pra poder rir de novo. Sorria. Da gaveta aberta voam os nossos sonhos e balões contentes que ganhamos naquele parque de diversão qualquer. Meus amigos já se foram, já pararam de dançar essa dança, e eu me vejo rodeado de balões e luzes que não brilham mais. Brilho. E agora, enquanto vejo os balões morrendo afogados no ar, eu me lembro de todos os anjos que conheci no paraíso que eu não aguentei adiar. Vivi o céu na terra e não ignorei a vida como se ignora a semana esperando pelo final dela. Viva. Fotografei Deus em todos os cantos e sorrisos de crianças. Tarei meus gostos nos meus braços e sangrei meu amor em todos que eu tive a oportunidade de amar. Amei a imperfeição e fui imperfeito. Errei errado. R. No final dessa festa, chamada vida, o único que vai sobrar é o tempo. E para admirá-lo passar, você deve olhar pra cima, lá onde as estrelas queimam como fogos de artifício no ar. Pois é lá onde o tempo costuma voar. Voe. R. Legenda Adriana Zanotto